Vai ler uma historinha pra gente? Ah, tá. Tá bem, tá bem. Gatinhos tonolentos. Gatinhos tonolentos? Que que é isso aqui? Monequinhos, tem que contar a história usando eles. Ok, vamos acabar logo com isso. Três gatinhos adoravam brincar. Se divertiam o dia inteiro sem parar. Então a mãe dela saiu e disse, Hora dos gatinhos irem para a cama. Uau, isso é uma porcaria. Vocês gostam mesmo disso? Continua lendo. Lê aí. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Os três gatinhos começaram a chorar. Mamãe, nós não queremos nanar. A mãe dela sorriu e ronronou. Tá, ao menos escovem o pelo, ela falou. Agora escova o pelo. Isso é literatura? Uma criança de dois anos escreveria isso. Tá legal. Os três gatinhos, com os pelos escovados, disseram, não podemos dormir, estamos muito agitados. A mãe dos gatinhos respondeu com deleite, sim, mas ao menos deviam beber o seu leite. Agora faz eles beberem o leite. Ah, eu não gostei desse livro. Não termina nunca. Os três gatinhos, depois do leite tomar, esfregaram os olhos e começaram a bocejar. Não podemos dormir, não tem jeito, não. Então a mãe deles cantou uma canção. Boa noite, gatinhos. Podem dormir. Só abram os olhinhos quando o sol sair. Enquanto dormem, não estarei com os três. Mas a mãezinha ama muito todos vocês. Fim, acabou. Boa noite. Espera. O que é? E o beijinho de boa noite? Não, não, não. Nada de beijinhos de boa noite, nem abraço. Ele não vai dar beijinho de boa noite, Agnes. Gosto dele. É legal. Mas ele dá medo. Como o Papai Noel.